Lindo! Lindo! Messi jogou? O Messi jogou? Não! Quem tem que explicar agora? Obviamente tem que explicar agora! E aí quando eu perguntei pra você quem era um campeonato, se você conhecia alguém com algum campeonato brasileiro, você falou aquele pequenininho, baixinho, magrinho, aquele cabelo assim, que você não sabeu não, sabe quem é agora? Já esqueci o seu nome, você falou de um jogador magrinho que fez um gol no último jogo. Não, não, não. Não me lembro que ele jogava no mesmo time que jogava o segundo melhor jogador de futebol de todos os tempos. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se há um primeiro. Não, não. Mas que aí o nome, o nome do garotinho aqui, que queria fazer dois? Não me lembro? O Neymar? Não, o mar fica lá. Neymar, você vai ver onde é o mar? Neymar. Pergunta se ele conhece a Isabel. O Kalímpos é um jogador do povo. Ele tenta dar um argentino, ele pode fazer o que desejar. Ainda errar os pênaltis e todo mundo vai... Ele provoca com um tirano. Você é corinthiano, Sebastião? Não, ontem eu nem dormi, cara. Ele não pôde dormir, nem ontem, nem... E se vai poder dormir hoje à noite? Com certeza. Depois a gente conversa. Sabe que fez realmente ruim, hein? Se não pôde dormir porque... Olha, a gente me perguntou... Desconcentrado em todas as maneiras... O Cássio, a gente não vai dormir, não. A gente vai comemorar. Mas sabe o quê? Eu posso falar assim tranquilo porque sou uruguaio. O que fica aqui? Você sempre julga que eu sou argentino. Que cores são nisto? Então, pra mim você não é nem argentino nem uruguai. Você é paraguaio. Você é falso. Você é paraguaio. Eu vou fazer uma palestra que é por aí, a pôr aqui... Eu vou passar o outro lado e o que eu quero... Eu vou pedir uma palestra que tem utilização com a Argentina, Eu vou pedir uma palestra que todo mundo é bonitinho, Eu vou passar o outro lado e o outro lado e o outro lado... Eu vou passar. Vamo o outro lado e o outro lado. Eu vou passar a palestra. Agora, os paraguaios! Aí, rapaz, ó. Ó, o Paraguai! Pra Paraguai, galera... Aí, os paraguaios, lado. Paraguai... Já chegou os paraguaios? Paraguai já chegou, já. Vai chegando a seleção brasileira, vamos agora lá para dentro, Brasil e Paraguai aqui no Flamengo e na TV. Brasil 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 e na TV.